Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Hoje a receita, na verdade é uma dica, né? De tão fácil que é E tá especial, tá? Porque hoje a dica é de saúde, beleza e bem-estar Isso mesmo, tudo junto e misturado Hoje eu vou fazer um suco pra vocês que vai mudar a sua vida Vocês nem imaginam do que é esse suco, gente? Vamos lá para os ingredientes que eu já falo pra vocês do que se trata Bom pessoal, então, olha só esse suco milagroso É feito com chuchu, gente, dá pra acreditar? Vocês não imaginam o que o chuchu cru é capaz de fazer pela sua saúde, tá? Ele, pra quem não sabe, o chuchu é rico em nutrientes, né? Ele é rico em zinco, vitamina C, cálcio, magnésio, potássio, ferro, fósforo E ele vai te ajudar a aumentar a imunidade Ele possui poucas calorias e é rico em fibras Então com isso ele vai te ajudar a emagrecer Melhora a pele, o cabelo, ajuda a fortalecer ossos, dentes Ajuda a equilibrar pra quem tem problema com pressão alta Ajuda a curar anemia, fadiga e depressão Gente, olha só Não dá pra acreditar, né? Que um chuchu faz tudo isso, gente E faz E ele é um... Ele não tem gosto, né? Não tem praticamente gosto Então é um suco verde muito fácil de tomar Gente, vamos precisar de um chuchu Bem higienizado, cortadinho assim Com casca, tá? E aí você vai usar um copo de água de 200ml Eu vou dar uma sugestão, tá? Eu gosto muito de bater meus sucos verdes com água de coco Acho que dá um sabor todo especial, tá bom? Então um chuchu com casca 200ml de água de coco ou água mineral Ou você vai perguntar E pode ser água quefirada? Pode, deve, tá? E suco de um limão, gente Simples assim No liquidificador eu bato o chuchu com a água de coco Ou a água E só, gente Isso aqui te deixa pra pôr por último Eu já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, olha só Nossa porção de saúde E olha, dá pra tomar tranquilo Viu? Como eu falei, o chuchu ele não tem muito sabor, né? Vou falar pra vocês Ih, eu coloquei bastante Agora, gente Aqui tem o suco de um limão Aí você põe na hora O suco de um limão Bom, limão Não precisa nem falar nada, né? Todo mundo já sabe dos benefícios do limão Vitamina C Antioxidante Bom pro coração Então Aqui é uma mistura, gente Que vai fazer toda a diferença no seu dia a dia, tá? Pode fazer Vocês vão gostar Super aprova Super recomendo E eu ofereço esse vídeo de hoje Pra minha sogra Que viu essa receita Essa maravilha E já dividiu comigo E através dela Eu tô dividindo Com todos vocês Então Por mais receitas assim Só Gratidora Cicinha Quando tiver mais dicas assim Bacanas de saúde Pode mandar pra mim Que eu passo pros meus seguidores Então Quem quiser mais receitas assim Só deixar nos comentários Tá gostando Deixa aquele joinha Bem caprichado Tá chegando agora no canal Não é inscrito ainda? Já se inscreva É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo Aperta o sininho Aperta o sininho Todos os dias que eu postar vídeo O YouTube Manda pra vocês Vocês não vão perder Nenhuma das novidades Combinado? Pessoal Só lembrando vocês Que agora eu tô com o Instagram O meu Instagram É o pessoal A Ivanise Dionise Oficial Vocês podem me seguir lá Eu também dou bastante dicas de saúde Beleza, bem-estar E vocês vão ser muito bem-vindos E eu tô com outro Instagram Que chama aqui Firmania Oficial Que é voltado somente para probióticos Tem bastante dicas bacanas de probióticos, tá? Receitas E eu também tô com um novo canal Aqui no YouTube Voltado somente para probióticos Se você não sabe ainda nada sobre probióticos É uma oportunidade de ir lá conhecer E aproveita e já se inscreva Me dá essa força Chama Que firmania oficial também Bom, então por hoje é só Que o Senhor Jesus Cristo Venha abençoar grandemente a cada lá E que ele alcance a cada família Com a tua paz Que é a verdadeira paz Que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe grandemente Até o próximo Tchau